Alô minha comunidade boavistense, a hora é agora, vamos juntos renovar nosso executivo municipal, com Jonsinho e Clarice, vote na confiança, vote na seriedade, você já sabe o número da vitória, é 15. Alô meu povo boavistense, está chegando mais uma eleição, vamos votar com mais consciência, nós precisamos de renovação, um bom prefeito com fibra e coragem, experiência e dedicação, que faça projetos para melhorar a agricultura e a educação. Seja bem visto na comunidade, com competência e muita união, só veja um homem com esse perfil, é o Jonsinho do nosso povão.